Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Livestream de Black Book! Onde vamos, possivelmente, acabar a nossa aventura. Já chegámos ao inferno. Se calhar vamos poder pedir o nosso desejo. I don't know. Mas já comprámos-los todos. A história deste jogo é muito fixe. O gameplay é bastante diferente do normal. É porreiro também. E isto é um jogo que saiu no Humble Chois de Fevereiro. Portanto, quem não conhece o site da Humble Bundle, é um site onde se pode comprar bundles de jogos e jogos, com desconto também. E que parte das suas receitas revertem para instituições de caridade. Portanto, se quiserem fazer caridade, tem um link aí em baixo. Inscrevam-se no Humble Bundle através do meu link, porque assim também me ajudam. Ok? Então, ajudar instituições por todo o mundo. O que é sempre... Very nice! Então, vamos continuar o nosso gameplay. Estamos no inferno. Eu não sei se estamos já na última parte ou não. Nós temos que ir para o trono, que é para acabarmos o jogo, acho eu. Bem, eu tenho muita experiência. Eu posso evoluir cenas. Vamos aprender isto. Eu acho que já não dá para subir mais níveis. Já estamos no nível máximo. Mas não dá para aprender cenas todas. Então vá, vamos continuar. Eu acho que agora este demónio que estava aqui já não vem conosco. A antiga, pedaula, está no arrochado entre os árboles. Você ouve os escorros ao meio dos árboles. E com um começo, você percebe que o inferno tem um grau de malditos. Você já torna o seu ritmo. Não consigo de fazer os doutros que estão com dor. Os vozes pedem e pedem, mas as palavras são alienas e incompreensáveis. Não sei se o jogo tem finanças alternativas mas acho que é capaz de ter. O que é que eu posso andar por aqui? No inferno não há flores para apanhar. Quando a gente pode andar, costuma haver flores no mapa. A gente pode usar para cura. Flores, ervas, etc. Que lindo o ciclo. Parece uma aurora. Olha aqui um sócio. Uma asfixia autoerótica. Está a ficar muito dark esta história. Ei dude! Ok, tem passarinhos ali. São corvos. Sou eu? Eu entendo sou. Posso mexer no meu corpo? Não. É um clone. Não, este jogo não tem clone. Ou o cheiro? Isto é suposto meter medo? O que está a conseguir? Isto parece a boca de um bicho. O inferno é um ser vivo. Dois círculos. Portanto... Eu não sei se vamos ter que lutar contra o inferno. Podemos permitir chegar ao local onde vamos abrir os desejos. Para ressuscitarmos o nosso grande amor. Spoilers alert. Isto sim é um bicho. É a cobra de fogo. É a cobra de fogo. Tão grande. É o Satan. O que é o desejo, Satan? Eu tenho rompido todas as seias. Claro. O latrín diz sobre um desejo, não é? Eu presumo que você suspeita algum tipo de truque. Mas não se preocupe, meu sorcerer. Simplesmente diga o seu desejo. Para fazer isso vir verdade. Vamos. Faça. Eu já sei que o meu querido não está aqui. Você fez o Igor fazer todas essas coisas malas. É toda a culpa sua. Mas eu não vou voltar. Mesmo antes de você. Eu quero que o meu inferno seja comigo. Eu quero que ele seja vivo. Vivo comigo em cima dele. Freio de ambos os tormentos do inferno e do inferno do inferno. Eu gosto do estilo de você, Vasilisa. Deixe-me reforçar o desejo do seu desejo. O que? 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 Pelo menos está a enfocar demonios fracos. Ui 33 de ataque. Eu não estou com negative statues. O que é que é que eu estou? Acho que estou com o deck errado. Vamos dar mais 28. Vamos dar aqui uma regeneração. Tem poucos. Estes. 1 2 3. Epa. 1 2 3. Epa. 1 2 3. Epa. 1 2 3. Epa. 1 2 3. Um peixe, epa Se calhar é melhor ir só pelo trincivo agora Ui Poison Waste Eu tenho... Eu tenho humanidade a algumas coisas O que eu digo é assim Vão buscar com pouca energia mas que se lixo Não é ruim Não é ruim As suas leis em magia black foram futiles depois Está com o quanto do hoje? 74 E não há falta É, claro É, claro O que é que ele quer tomar? Tem uma trece Ah, pois sim O que é que ele tem que dar? O que é que ele tem? E ai, eu estou aqui A gente tem que dar uma coisa que ele tem que dar Você não tem que dar uma coisa que ele tem que dar Você não tem que dar em mal E agora eu estou aqui o que é? mas não tem que vergonha mas não tenho que vergonha Primeiro é de pegar mais inimigos aqui. Primeiro é de pegar mais. Vamos lá. Acho que eu preciso de usar mais itens. O cano só vai fazer escuro. Vai ficar um demónio também. Sem estresse. Trinta e dois de ataque. Ui, jogou lá este. Trinta e dois. Não, não vou morrer. E ele é que vai morrer agora. Acho que só ele não vai morrer só no posto escuro depois. Porque ele vai primeiro. Isto não conta como demónio e conta como repição. Só se vai ficar com... Onde é que está? Waste. Ah, isto tem um máximo de 100. Que ainda gosta. Então não vai morrer já. É, mas ele vai só fazer defesas. Eu sabia que o Waste tinha um máximo de 100. Então é sempre que não morro. Onde está agora. Vamos ver agora. Tchau. Já segurou-se do oeste. O oeste não devia tirar 100? 52. Já acho que o segurou do oeste. 7 e 7, 14, até 52 é suficiente para o matar. Killed Satan! Satan é aquele gajo verde do Dragon Ball, não é? Aquilo não é verde. Isso é batote. Está a destruir o terreno só porque está a levar na boca. Batoteiro. Se eu tinha aquela poção que me permitia voar, dava jeito agora aqui nos infernos. Oh, damn! Isso não é mesmo a minha forma final, certo? Não. 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 what? O que é isso? 7 Ok agora é um demônio. A gente vai sempre primeiro. Ok eu acho que vou morrer. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Oh shit Eu vou agendar a vida toda. O que? Não vou conseguir vencê-lo 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 A moa está a tirar 527, damn! O que eles tem que dar mais merda destas? Eu acho que não preciso me curar porque o Ace vai matá-lo. Certo? Acho que sim. Vamos tentar. Senão vou ter que matá-lo outra vez. Ainda fiquei com uma erva da imortalidade. Olha lá. Agora é que eu matei o Satan. Ou então não. Então vai ter uma terceira forma. Não é mesmo a minha forma final. Ok. Aí está o trono. Mas eu já sei que não posso ressuscitar o meu amado. Porque a profecia estava mal explicada. Estava errada. Mas o país foi-me tornar... A Senhora... Inferno. Não estamos destinados a estar juntos. Não há um desejo. Um novo livro. Há apenas a misericórdia. Há coisas do jeito que já era. Eu acho que o pai também queria isso. Mas você não pode voltar para o tempo. Satan disse que ele escreveu o livro em estes velhos filhos. Os velhos filhos que criaram todo esse poder. Eu mostrei todos os livros do livro. É hora de mostre o diabo que fez. Ele é para o pecado. Ele é para o fim. É isso o fim? Vasilisa. A reina do mundo do mundo. Inferno. The Hell Queen was in the inside. Mistress of Hell, achievement unlocked. LOL Acabou. Ei, mas o facto de saber que não podemos ressuscitar o nosso querido amor. Deixa-me dar aqui uma olhadela pelos achievements. Este jogo tem 50 achievements. Deixa-me ver aqui os que eu não tenho. Win 5 times in a card game. Ei! Collect 4 copies of each card. Find all the clues in Nemzia. Compose a spell out of 13 words. What? Depois, 11 blocked achievements. Demo. Ok, vamos saltar. Muitos parabéns à equipa que fez este jogo. Mas não gostei do final. Será que dá para... Não dá. 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 O que está acontecendo? É bom! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Science created some sort of Devilish devices all his life I don't know what happened to him Afterwards the Bolsheviks Killed him I guess And Igor after the funeral They say that he returned As an erotnik and haunted the place Oh that was quite a scary Business with that old man They managed to crush his spine after Digging up his grave and so That is the whole story Everyone here remembers it Well to this day do they believe It ah I don't Know what to believe myself time Time flies you know It's not the same as it used To be in the days of old I'm glad I told you all this before I forgot it my but It is late it's time to say farewells Endless battles of Possibly reach the depth of hell and face evil itself In just three days there are Few pets down below however I'll Changing during the night A general not busy in full of combat What? Ops Isto é um DLC? É um DLC de 5 euros Andas chulos Ah que são os outros 3 dias Uh mas o jogo está Tem cenas diferentes e evoluções diferentes Parece mais um jogo de cartas Parece Parece bacano New DLC Endless Battles É isto Vamos tentar continuar o jogo Ver se consigo ver aqui alguns finais diferentes Ah não dá Ah não dá Ah não dá Ah não dá pra soltar isto Ah não dá para soltar isto Ah não dá para soltar isto Ah não dá para soltar isto E eu só salvo Eu acho que salvei um bocadinho hoje Eu sinto o tempo Ah eu salvei quando eu cheguei aqui Eu estou feliz que é hora de dizer farewells Então nós podemos continuar Continuo no Loot Game Acho que é isto Então podemos ter aqui outras opções E agora como podemos saltar as falas É mas isto é chato, temos que andar isto outra vez Bom mas eu estou curioso, então aqui pelo menos desta forma Temos algumas possibilidades diferentes Uma delas é matar o Satã, foi o que fizemos e tornarmos a Rainha do Inferno Outra é matá-lo e escapar do Inferno Outra é juntar-nos a ele, portanto vamos tentar ver estes 3 finais Não estou a ver se há mais algum Mas obviamente pode haver finais diferentes Ou pelo menos ali as histórias contadas no fim podem ser diferentes Pode haver mais histórias Em 1º e em 2º A gente podia ter sacrificado o Alexander em vez de sacrificar o nosso avô Ou seja, o que significa que ele não se teria transformado num demónio Também podíamos ter tirado do Black Book para o fogo Quando derrotamos o nosso avô Eu vou ter sempre que derrotá-lo aqui na 1ª fase Este fight vai ter sempre que ocorrer e não conseguir-me saudar depois disto Seguindo com a raiva Talvez-se o doone e o que estão se lamentando Não gosto mais de ato Eu vou ter a ver se não é�ada Eu vou ter o outro forneville Estou um para em vez de correr Eu já estou em vez de me acompanhado Estou em vez de me acompanhar Posso usar evas de defesa, pois é que se sabe, é esta por exemplo. Fiz o este em mim mesmo? Não. Fiz o este em mim mesmo. 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 Pode fazer-se cuidar à vontade. Estou a tirar dano. Vais-me ver agora. Procurou-se. Não importa com quanto de energia a gente vá para a próxima fase do boss. Se bem que eu agora estou mais inclinado em juntar maior. Morreu. Morreu. Acho que morre agora. Morreu. Merda. Ok. Pronto. Derrotámos-o. Vamos juntar-nos a ele. Eu vou ser a sua esposa amorosa. Será que não posso citar o marido? Fico contigo. Uuuu. Encontrar-se. 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 Estou suposto que vai-me contar outra história sobre ela. Pois agora está aqui o Lucifer. Vamos ver se está a Vassilissa num trono. Vamos lá ver então aqui o que é. Está aqui o Satan. Está aqui o Satan. Ok. Está aqui o Satan. Ok. Porque é consequentemente as decisões que a gente fez ao longo do jogo. Estou feliz que é hora de dizer farewells. Então vamos tentar escapar do inferno. Se calhar é a mais engraçada. Se calhar tem mais história até a gente ao escapar do inferno com o domínio do Black Book. Talvez consigamos. Talvez consigamos. Porque há aqui mais estes níveis. True Novel. Ah pois. Mas isto é o que a gente fazendo. Está aqui. Encontramos-o lá a frente. E depois combatemos lá. É o caminho que a gente faz a pé. de ver. Se calhar escapámos com o poder do Black Book. Fora do inferno conseguimos ressuscitar o nosso amado. Eu queria que as coisas acabassem bem para a Vassilissa. Eu não sei qual é a história da Vassilissa. porque ela é do folclore russo. Acho que na história dela também há uma referência à Baba Yaga. Que é tipo o ser poderoso que vivia numa casa com pernas de galinha. Acho que é bastante referenciado. O John Wick, por exemplo, referenciou Baba Yaga. E há filmes de terror inspirados também nesse folclore. E assim agora vou ter que matá-lo duas vezes novamente. Mas acho que o segundo fight é mais fácil que o primeiro. Acho que a gente consiga ter ervas suficientes para não morrer de uma vez. E tem que ser mesmo decks específicos de Waste. Felizmente eu tenho bons decks de Waste. E se eu desse o livro então ao Alexandre ele também não ia conseguir fazer aquilo que queria. E se eu desse o livro? Abertura O Sim E Link Abertura Abertura E Bola Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?